Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha imagens do Motorik da Nova TV, imagens de Midiouro Muro. Estamos no bairro do Paissandu, telespectador acompanha o agente da ONTRAN ajudando as pessoas a atravessarem no bairro do Paissandu. Embora está acontecendo alguma movimentação ali de um caminhão MUC, a técnica está resolvendo aqui para que Midiouro Muro possa trazer informações a respeito dessa ocorrência. Aí o telespectador tem o agente da ONTRAN trabalhando, é isso que a gente espera em nosso município. Agora sim vamos falar com ele. Midiouro Muro, escuta. Escuta, Marconi. Midiouro Muro, a gente sabe da dificuldade da população em atravessar nesse trecho, uma vez que esse sinal não existe mais, era um sinal tradicional nesse ponto, foi também invertida a mão. De qualquer forma, é uma boa sugestão um agente da ONTRAN ali que com certeza iria ajudar bastante as pessoas a atravessarem. Mas por outro lado, Midiouro Muro, eu vejo que a ocorrência é outra, há um caminhão MUC ali e você vai trazer informações para o nosso querido telespectador da Nova TV Canal 14. Afirmativo, Marconi, trata-se de uma mudança que irá acontecer fazendo com que nesse trecho o sentido mude, né? As pessoas que vêm do Rio de Janeiro ou de bairros aqui do município mesmo, como Pericê, Cordoeira, entravam à nossa direita, né? Indo em direção à prefeitura. Dentro de alguns dias isso vai mudar. As pessoas que vêm do centro da cidade vão sair nesse ponto, tendo acesso à Olaria, ao Rio de Janeiro e até mesmo o sentido conselheiro, ou mais próximo ali, suspiro, né? E o centro da cidade. Por um outro ponto, é claro. Midiouro Muro, então, vamos falar a linguagem do povo, vamos falar a linguagem do nosso querido friburguense. A mão da Rua do Arco irá ser invertida. Afirmativo, Marconi. Quem vem da Alberto Browne... Quem vem da Alberto Browne subindo, né? Sentido prefeitura, vai ter mais uma opção podendo ingressar aí nessa pista sentido Olaria pela Rua do Arco. O telespectador, então, da Nova TV tem essa novidade. É isso que a gente espera, meu amigo. É que se tente melhorar o nosso trânsito a fim de trazer condições dignas à nossa população. Porque, infelizmente, o trânsito mexe com a gente, com o nosso dia a dia. É o horário de pegar nossos filhos, é o horário para chegar no trabalho, é o horário para chegar em casa. Mas, então, o trânsito funcionando bem é qualidade de vida. Então, a gente, nesse momento, exalta o trabalho da Ultran e torcendo que dê certo. Porque é isso que a gente espera do poder público. É buscar caminhos para que a Sua Excelência, o cidadão friburguense, seja atendido com qualidade e dignidade. Afirmativo, Marconi. Lembramos, então, ao nosso telespectador, que o nosso telefone é 2522-958. Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br. E lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa vontade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho